Olá, meus queridos, povo lindo de Deus, em Brasília desde ontem à noite, chegamos aqui na casa da nossa anfitriã, amiga Netinha, a quem nós temos muita estimação e carinho e amor pela vida dela e conhecemos o seu caráter, sua virtude e reconhecemos quando Deus há alguns anos vem reunindo, unindo um povo, uma, não, 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 quadrilha máfia, não, uma equipe, uma congregação que ainda até os dias de hoje não tinha paredes e ainda não tem paredes levantadas, mas já impactou e já vem trazendo a palavra a centenas de milhares de pessoas que sofreram ou sofrem ou vivem ou se acham feliz no mundo da homossexualidade, pois eu sou um ex, ela também é uma ex, né Netinha? Sim. Dá uma paz aí, querida. Paz do Senhor pra todos. Nós somos ex, ela vai falar, ela vai pregar, ela vai falar um pouquinho o que Deus colocar no coração dela. Claro que ela não vai falar o tanto que eu falo, porque ninguém consegue. Mas nós acreditamos que muitas pessoas, muitas não, acreditamos que algumas pessoas acham que são felizes nessa vida. Acreditamos que você acredita que tu é feliz. Acredita, bonita, mas acreditamos muito mais que Jesus veio pra salvar, libertar, transformar todo aquele que crê. E o amor de Deus, Jesus mandou amar, o amor de Jesus não é o amor do mundo, não é o amor que você acredita, não é o amor que você prega, não é o amor que você acha, muito menos o amor que você vive. Vamos ver um trechinho desse vídeo aqui. Eu coloquei no canal do Rick, porque é o Riquelmo Araújo. Entrem no canal do Riquelmo Araújo que vocês vão ver isso aqui. A gente cresce sendo violentado na igreja, aniquilado. Tudo que tu é, todas as subjetividades que tu é, tá, 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 não pode isso, não pode isso, não pode isso. E aquele discurso nada mais é do que... Riquelmo Araújo, né? A aniquilação da própria vida. Sabe? Quando tu acredita numa coisa que é... Nesse mundo tereis dores, vamos regar com lágrimas e vamos pagar o preço, porque um dia seremos felizes na glória. Não, amor. Me interessa essa vida aqui. Sacou? Eu não quero um discurso que me esvazie da vida. Sacou? Menos eu, que eu diminua pra que tu cresça. Meu cu. Sato. E a risada, né? Espontânea. Meu. Né? Adoram. Adoram. Adoram a perversidade. Zombam, riem. Da imoralidade. Meu, meu. Beijinho no... Vou ser mais... Vou ser chique. Quero imitar aquela... Como é que era o nome dela? A Valesca Popozuda. Ela dizia o quê? Beijinho no ombro. E língua pra você. Eu... Eu não dou nada. Na frente da câmera, o que eu posso dar a tua... A tua... A tua... O teu discurso perverso é isso aqui, ó. Pra você. Meu. Claro. Imagina. O que importa é aqui, né? Mas pra nós, não. O que importa é a vida aqui, não é? Mas pra nós, não. Pra nós importa o céu. E quem respeita isso, né, Tinha? Quem respeita a nossa opinião? Quem respeita a vontade de Deus dentro do nosso pensamento? Quem respeita as nossas escolhas? Pois eu era gay. Eu era travesti. E não pensava igual você. Nunca pensei. Quando eu via uma igreja na minha frente, eu entrava, chorava e implorava por salvação. Ainda que alguns diziam pra mim, Jesus vai te libertar. E eu mandava a pessoa tomar no copo. Também. Eu tinha meus estados emocionais distorcidos, distúrbios. Eu tinha minhas inconstâncias, minhas bipolaridades, muito mais agressivas e violentas do que essa daí tua. Mostrada nesse vídeo. Não. A Bíblia diz, sabe o quê? Que eu diminuo e que o Senhor cresça. E que eu perca a minha vida por amor a Jesus. Porque lá na eternidade eu ganho ela de volta. Eu ganhá-la-á. A Bíblia fala, ganhá-la-á. Eu irei ter de volta. Nós acreditamos na eternidade. Muitos querem ser Pablo Vittar. Muitos querem ser... Não é verdade? Muitos querem ser Gloria Bluver. Muitos querem ser Madonna, RuPaul. Muitos querem ser. Mas nem todos querem ser. Muitos, mas nem todos. Tem muitos. Romanos 9, 27. Ainda que o chamado seja como a areia do mar, só o remenacente que vai subir. Quer falar alguma coisa, Netinha? É. Olha, veja bem. A verdade que está aqui, não pode ser escondida não. Isso aqui, Deus deixou para a gente falar a verdade. Tudo que está aqui tem que ser seguido. Seguido. Porque, veja bem. Você acha que você não tem uma eternidade para viver? Você tem uma eternidade para viver. E uma hora você vai morrer. Eu vou morrer. Mas eu tenho que prestar conta de tudo que eu viver aqui. Vocês acham que a homossexualidade é de Deus? Ele aceita isso? Não. A verdade está aqui. Olha só o que diz aqui em Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Isso é o que Jesus deixou dito aqui. Porque é uma guerra mesmo. A espada aqui significa guerra. Guerra mesmo. Nós estamos aqui para falar a verdade. A verdade da palavra do Senhor. Então, olha, a homossexualidade é pecado. Se arrependam enquanto há tempo. Olha, enquanto Deus levantou o ministério. Liberta-se por Deus aqui. Chamou o Flávio, a Andréa. Olha, eu estou junto. Porque eu sei que essa verdade tem que ser pregada. Como que a gente vai viver? Olha a vida na homossexualidade. Veja bem. Não é porque você é bonito, rico, tem tudo na sua vida. Que você está feliz e vai para o céu, não. Isso não é só o homossexual, não. Estou falando do hétero também. Mas veja bem. Nós estamos aqui focando na homossexualidade. Saiam enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Aceitem, Jesus. Aceitem a verdade que está aqui na palavra. Sabe? Não somos nós que estamos dizendo para você. É a palavra de Deus. É a verdade. É isso que eu quero que fique claro para vocês. Sabe? Eu fiquei 32 anos no lesbianismo. Mas Deus me libertou. Foi uma luta. É um processo que a gente todo dia vive. E vai dar tudo certo na minha vida. Porque eu estou perseverando. Entendeu? É isso. Então, que Deus tenha misericórdia de vocês. Para vocês acreditarem no que a palavra diz. Em nome de Jesus. Creiam. Creiam. Saiam dessa vida enquanto é tempo. E a gente vai continuar na guerra. Porque é a espada mesmo que Deus deixou para nós aqui. É a guerra mesmo. Vocês estão notando que é isso mesmo. É levante de todo lado. De todo lado. Para nos acabar com o ministério. Para tudo. Mas eu digo. Vamos continuar na guerra. Pela salvação de todos vocês. E pela nossa também. Amém? E o que tem acontecido nas redes sociais. Polêmica. O que Bruna Carla falou na entrevista com a irmã Karen. Ina Bach. E a resposta. Ninguém nem conhecia. Assim. Ninguém que eu diga. O mundo inteiro. O Brasil inteiro. Eu mesmo não conhecia. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto a cara desse rapaz. Até a Bruna Carla dizer. De um amigo. De um rapaz. Que tinha uma intimidade para pregar. A Rosilene chegou na minha casa. Botou o dedo na minha cara. Ainda travesti. A Rosinha fez isso. Falou. Jesus vai libertar você. E eu queria meter a mão na cara dela. Viu? Eu queria meter a mão na cara da Rosinha. Mas na mesma hora. Eu abaixei. A minha crista. Falei. Como assim? Jesus vai me libertar. E a Rosilene gritou alto. No meu ouvido. Deus vai tirar você dessa vida. Deus me mostrou você de cabelo curto. Eu nunca tive cabelo curto. Quem me conheceu a vida toda sabe que eu sempre tive cabelo abaixo do ombro. E quando a Rosinha falou isso para mim. Eu tinha o meu cabelo na cintura. Cabelo natural. Enorme. Achando que eu era mulher. Que eu nasci tranche. Que eu nasci no corpo errado. Que Deus fez errado. Que eu era mulher. Não. Deus verdadeiramente acredita o fiel. Que isso aqui é a verdade absoluta. Quer pagar para ver? Quer pagar para ver? Espere que tu verás. Guerras. Mortes. Praga. Fome. Terremoto. Humilhações. Perseguições. Tudo está aqui. Política. Tudo está aqui. Pecado. Devassidão. Está tudo aqui. Antigo Testamento. Profecias. Revelações. Apostasia. Heresias. Anticristo. Marca da besta. Governo mundial. Homossexualidade. O pecado que dominaria o mundo. A idolatria e a depravação dos gentios. Todos os povos se ajoelhando à imoralidade sexual. Não só a homossexualidade. Mas o adultério. O divórcio. As pragas. As mortes. O assassinato. O amor. Da igreja se esfriando. A verdade absoluta. Quer pagar para ver? Quer pagar para ver e viver sua vida? Eu faço o que eu quero da minha vida. Crentalhas. Vão dominar o mundo. Falaram isso. Está dominado. Está tudo dominado. Está mesmo. Mas quem crê em Jesus terá vida eterna. Você acha que o mais importante é dar o fiofó? É dar o brioco? É pegar tudo. É pegar geral. Você acha isso lindo? Gostoso? Maravilhoso? Que prazer do inferno você tem na sua vida. Que é a sua verdade absoluta. Se você cismar que netenha é sapatão, é sapatão, é sapatão e pronto. Ninguém pode com o que você fala. Ninguém pode com o que você acha. Olham na minha cara e dizem. Maricona. Você é uma gay frustrada. Você é uma biba velha. Não deu certo no mundo de trash. Não, querido. Eu apenas aceitei Jesus como meu salvador e acredito que eu nasci homem. Acredito. E netenha acredita que ela nasceu mulher e nós somos homem e mulher. E eu sou casado com a Andréia. Acreditamos em Deus na Bíblia e na palavra do Senhor. E acreditamos fielmente que a homossexualidade é um pecado. E você acredita cegamente que você nasceu assim. E a sua verdade é a imposição. A ideologia de gênero nada mais é do que roubar os direitos que nós temos de acreditar que Deus fez macho e fêmea. Não criou ninguém errado. Nem ninguém pra escolher o que quer ser. Fazer o que quiser bem da sua vida. Pois a Bíblia diz que Deus nos criou para ser imagem e semelhança a Dele. Imagem, corpo e vida. Semelhança, sentimentos, abstratos. Acreditamos nisso. E vocês querem nos calar. Querem calar a voz que clama no deserto. A voz que clama no mundo. Onde Jesus é a vida. Onde Jesus é o amor. Onde Jesus, quem morrer, perder sua vida. Quem abrir mão de si mesmo. Quem negar a si mesmo. Verá o poder de Deus. Então, graças a Deus. Graças ao Espírito Santo. Graças ao Poderoso Consolador. Que pareia sobre a terra. Visitou a vida da Bruna Carla. Naquela entrevista com Karina Bach. E disse a verdade. Muito diferente do abutre do Leonardo Gonçalves. Que foi cantar na igreja da Lana Roden. Para agradar um monte de quem. E ganhar dinheiro. Mas não pregar a verdade. Não pregar o que liberta. Amar. Amar de verdade. Quem fala a verdade. Se arrependa. Não vale a pena dar o YouTube. Nem pegar o YouTube de ninguém. Não vale a pena fazer o que você quer da sua vida. E perder sua salvação. Agora. Há muito tempo. Um cavalo chamado Eclipse. Encantou o mundo. É o... Sua agilidade e elegância. Pular. E inspirou a criação. Que o nome de Simone. O amigo gay citado por Bruna Carla. Agora virou em mim. Não é mais amigo. Fez uma breve live. Emocionado. Dizendo o quanto ficou decepcionado. Ter... Por ela. Pelo esposo. Pela família. Eu tive muito carinho. Quem me conhece sabe. É... O carinho que eu sempre tive. Que eu sempre... Sempre falei muito bem. Sempre admirei. Sempre me tratou muito bem. Tratou bem até falar a verdade pra você. Tratou bem até dizer que você tá errado. Tratou... Era sua amiga. Era sua cliente. Até te dizer a verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Aos... Dos nove... Aos doze, treze, quatorze... Eu era menino. Gay. Garoto de programa. Me tornei transformista. Drag queen. Ficava fazendo portarias de boates. Aqui em Brasília. Eu tô em Brasília. Depois virei trans. Trans. Travesti. GLS. Era gay, lésbica e simpatizante. Não era na nossa época. Nessa época ela era lésbica. Machuda. Ela era. Pode ser que o jeito... Pode ser que o comportamento físico dela ainda não seja feminino. Hoje ela é uma senhora. Hoje ela tem escolhas. Ela não quis se casar. Ela não quer homem. Ela quer Jesus. Ela já tem Deus na vida dela. Ela não quer. Ela viveu de tudo na vida dela. É escolha. Nós escolhemos Jesus. E temos o direito de pregar a palavra. Você tem o direito de não aceitar. De não querer. De fechar o seu ouvido e a sua boca. E nós batemos a poeira dos pés. Mas o mundo inteiro vai ouvir nós pregar a palavra. A Bruna Carla era sua amiga. Você a amava? Entre aspas. Até ela te dizer a verdade. Pois ela não mencionou o seu nome. Ela não disse que era você. Mas você sabe que era você. E veio para as redes sociais. Deste lá o seu ódio disfarçado de amor. A sua indignação disfarçada de preconceito. A sua impugnação disfarçada de homofobia às avessas. Deixa eu te dizer uma coisa, carinha. O amor que Deus mandou a gente pregar é o amor a Deus. Não é o amor à carne. Não é o amor aos irmãos. Não é o amor... Não. Você pode amar o seu irmão e falar a verdade para ele. Quando Jesus disse ame a todos. É para você não matar ninguém. Não odiar. Não dar calote. Não mentir. Com atitude a esse amor. Não é com falácia. Quando Jesus disse ame a todos. Eu vim para todos. É querendo dizer. Eu tenho uma vaga. Na casa de meu pai, João 14. Tem muitas moradas. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, não estarei fora. Sempre fui muito bem recebido na casa dela. Que isso fique bem claro. Por ela, pelo esposo, pela família. Nunca tiveram nenhum tipo de atitude homofóbica comigo. Nunca. Convive comigo. Quem me conhece de verdade. Sabe que eu sempre... Eu sempre falei muito bem dessa cantora. Mas assim, eu... Mudou. Eu tive uma grande decepção. Porque falou a verdade. Uma grande decepção mesmo. Estou pedindo um coração aqui para vocês. Que machucou o meu coração. De verdade. Porque ela falou a verdade. Eu sou gay. Homossexual. Essa parte é ótima. E eu tenho muito orgulho do nome em que eu sou. Misericórdia. Misericórdia. Glória a Deus. Eu sou de uma família cristã, evangélica. Misericórdia de Jesus. Nas nossas vidas. E eu quero deixar claro para vocês. Que assim, eu tenho grandes referências de pessoas da igreja. Eu sempre cito como uma referência, até na minha família, o meu avô. Porque o meu avô, ele era um homem que ele... Ele... Ele amava. Eu nunca vi o meu avô julgar absolutamente ninguém. Eu nunca vi o meu avô apontar o erro de ninguém. Eu recebi um vídeo da cantora Bruna Carla. Onde ela... Um podcast com uma atriz. Que agora virou cantora góscola. Enfim. Chamada Karina Bach. Com a qual a nossa assessoria tentou entrar em contato. Pedindo um direito de resposta. Porque eu como comunicador. Quem acompanha o meu trabalho sabe. Eu sou comunicador, sou apresentador. A sua assessoria deve saber que elas não mencionaram o seu nome. E que o discurso da Bruna Carla foi totalmente livre. E também respaldado na Constituição Brasileira. Pois temos liberdade de expressão. E religiosa. Apesar de não sermos religiosos. Nós pregamos a Jesus Cristo. Então. O seu avô. Que não interessa a vida dele. Não te disse a verdade. Por isso você amava tanto ele. Porque a minha avó olhou para a minha cara e disse. Nunca. Na minha vida. Eu quero ver você nessa vida. E eu amava a minha avó. E amava a minha avó. E admirava. Admirava. Porque hoje ela dorme no Senhor. Eu admirava. E admiro a minha avó. Porque nunca aceitou a mentira. Diferente de você. É. A gente tem que sempre ouvir os dois lados. E a gente não teve. Ela não tinha um retorno. Né. Mas era que se esperava. E nem merece. Não era que se esperava. Nem merece. Nem. E aí. Teve essa entrevista. Com a cantora Bruna Carla. Ah. O ano passado. E essa conversa quando rolou. Gente. Você estava até solteiro. Você estava solteiro. Como uma mulher cheia do poder de Deus. O que é uma mulher cheia do poder de Deus? Eu me pergunto. Porque até alguns anos atrás. Todos eles diziam. Que Florgelins era uma mulher de Deus. Ah. Tem que pegar o pior exemplo. Era uma missionária. Era nossa. Era uma mulher de Deus. Era... Eu também achava que ela era uma mulher de Deus. Quando eu tinha aquilo. Hum. Eu falei assim. Não amiga. Eu não quero uma mulher. Eu sou gay. E eu gosto de homem. Eu sou muito bem resolvido. E deu sua resposta. Não adianta. Eu querer. Ser uma pessoa que eu não sou. Eu lido com a verdade. Eu vivo com a verdade. E ela falou. Não. Mas eu vejo você. Casado. Pai de três filhos. Ela profetizou na sua vida. E eu falei assim. Eu fui pai, né? Adolescente. Gay faz filho. Normal. Conheceu. Já foi. Na festa da bunda. Comigo. E... Ele sabe do carinho que eu senti por ela. E aí eu recebo um vídeo. Dessa cantora. Que dizia que... Era minha amiga. Que me tinha como uma pessoa da família. Mas que... Se ela me arrependesse. Do meu pecado. Eu iria para o inferno. Não é só você. É qualquer... Que pecado. Cidadão. A homossexualidade. Gente. Eu amo. Eu vivo uma relação de amor. Não é amor. De muito respeito. Eu vou te falar o que é isso. Uma relação. Uma história. Querido, para cima de moar. Se existe uma coisa... Se não existe uma coisa no meio da comunidade LGBT. É a palavra respeito. Eu sou um ex-gay. Eu fui um gay. Ela foi lésbica. Não tem respeito nenhum em ser gay e lésbica. É tudo mentira. Deixem de ser mentirosos. Deixem de ser... Eu estou aqui na sua cara. E falaria isso na delegacia. De frente a um juiz. Não existe. Não é amor. Amor bíblico. Segundo a Bíblia. O amor é o amor de Deus. O que você sente pelo seu companheiro. É uma paixão infame. Que eu senti por um garoto de programa. E por vários rapazes. E tentei até a morte por causa disso. Não existe. Você acha que existe, Netinha? Não. A palavra fala que é paixão infame. Esse amor. Entre pessoas do mesmo sexo. Não tem outra palavra. É paixão infame. É devassidão. É imoralidade sexual. Você vai falar. Por que, pastor? Porque o ânus não é um órgão genital. Ele não foi feito para ser penetrado. Deus não fez a mulher para subir em cima de outra mulher e se corromper como duas. Fazendo uma ser homem. Ou maridal. Ou maridalmente. Ou maridalmente. Deus não criou um homem para inflamar sua carne com outro homem. Nem vice, nem versa. Nem ativo, nem passivo. Nem nada disso. Deus não nos fez para fazer a nossa vontade. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. Aquele que fizer a sua vontade será jogado no mar, no fogo e no inferno. A Bíblia diz isso. Eu pergunto a vocês. Quer pagar para ver? Continue. Vou repetir. Esse amor que Deus é, não é o amor à carne. Não é o amor anal. Não é o amor verbal. Não é o amor oral. Não é o amor carnal. O amor de Deus. Deus é amor. Aquele amor de Coríntios 13. Tudo crê. Tudo suporta. Tudo pode. Tudo sofre. Vocês não querem sofrer, não. O que importa é ser feliz. Tudo vence. Esse é o amor da cruz. É o amor do calvário. O amor que você sente maridalmente errado. Errado. Por que que é errado? Romanos 1, versículo 29. 27, 28, 29. Torpeza. E receberão a recompensa do seu erro. Torpeza. Duas pessoas se amam. Deus abençoa sim. Não abençoa não. Porque nós somos muito abençoados. Não. Muito abençoados. Deixa eu falar uma coisa para você. Ter dinheiro. Se formar. Ter categoria. Ter categoria. Ter luxo. Isso não é abençoado. Isso é fruto do seu trabalho. E Deus é justo. Viu? A bênção está na vida daquele que não tem nada. Eu conheço uma família em Minas Gerais que são muito abençoados. E vivem lá no meio do mato. abençoado debaixo da mão e da potente bênção de Deus. A bênção de Deus não está. Deus não é comida, nem bebida e nem riqueza. Deus é amor, paz, prosperidade. É diferente de riqueza. Quando não te falta nada. O Senhor é nosso pastor. De nada sentiremos falta. Porque com pouco nós adoramos a Deus. Com muito continuamos adorando a Deus. E o que temos nós abençoamos e dividimos com muitos. Esse é o amor de Deus e essa é a bênção de Deus. Eu... Quando eu ouvi aquela fala, eu não reconheci. A Bruna, que eu conheci no passado, que eu tinha como amiga, como... Tinha. Uma pessoa que eu já conversei. Não é mais amiga, tá vendo, né, Tia? É só falar a verdade. Eu não reconheci aquela pessoa. Eu quero deixar claro pra vocês que quando uma pessoa, uma artista, vai a um podcast, um programa de TV, rádio, e... omite uma fala dessa. Porque isso não é opinião. Isso é crime. Não é não. Crime por quê? Você já deve lembrar que a gente vive num país onde mais se mata é o GDPR a mais. Ah, eu amo. Eu amo quando vocês falam isso. E por que tu não vai morar no Paquistão? Em Marrocos? No Afeganistão? Vai morar lá no Egito. Eu fui lá no Egito. Fiquei uma semana no Egito. Vai morar lá. Deixem de mentira. Deixem desse discurso mentiroso. E não é opinião, não, viu? A nossa opinião não. Não é opinião mesmo, não. Você acertou. É Bíblia. É a nossa vida. A Bíblia não é uma religião. A Bíblia não é uma opinião. A Bíblia é um estilo de vida. A Bruna Carla agora é sua inimiga. É sua. Porque minha não. Minha, ela é minha irmã e minha amiga. Porque te disse a verdade. Não é mimir. Não é... Não é... Não estou me vitimizando. Mas é uma realidade. Eu não sei se você vai assistir essa live, Bruna. Mas esse recado é pra você. Eu... Eu sei que... Você sabe que você tem muitos fãs gays. Aliás, eu conheço muitos fãs... Ela tem muitos fãs gays e ela vai ter de pregar a verdade pra todos eles. E eles podem até perder. Ela pode perder os fãs. O que ela não pode perder é a salvação dela. Por não falar a verdade. Viu? Eu quero te dizer uma coisa pra você. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu já sei de todo o seu discurso. Eu já sei de tudo que você vai falar nos próximos sete minutos. Eu vi seu vídeo várias vezes. A Bruna Carla disse a verdade. Jesus não veio pra trazer paz. Jesus veio pra trazer espada. Seríamos divididos. Você não pense que gays vão andar de mão dadas com evangélicos ou católicos. Que ninguém andarão de mão dada. Andarão dois se tiver em desacordo. De maneira nenhuma. Terá na terra guerra. Povos, línguas e nações, comunidades, sociedades, grupos e ativismo, política entrarão em guerra. Pelo bem, pelo mal, pelas coisas terrenas e mundanas dessa terra. Por isso, querido, não vale a pena nada do que vocês estão vivendo. Nós estamos abist... Como é que fala? Quando se abistei? Abistinamos? Não, não é obstinado. Quando se abistei, abisticando ou abistindo. Se abstendo, se renunciando. A melhor palavra é essa. Nós estamos renunciando. Nós renunciamos à nossa vontade. Nós temos vontade de pecar. Nós temos vontade de fazer muitas coisas na nossa vida. Mas por amor à Bíblia. Por amor a Jesus. Por amor à palavra de Deus. Por amor à nossa salvação. Por amor à vontade de Deus. Que ele cresça e a gente diminua. Nós não queremos. E não é crime falar a verdade. Vocês estão criminalizando. Vocês estão impondo a sua ideologia. Isso é crime. Isso se chama ditadura. Só que não vai vencer. Não vai prevalecer. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Cantoras de igreja. Não, irmão. O Deus que eu acredito. Ele ama a humanidade. Todos nós somos filhos de Deus. Não somos. Ah, ótimo. Não somos. Não somos. Todos nós não somos filhos de Deus. Tem aí? Você sabe o versículo de qual? Você acha, amor? Era para você estar aqui me dando apoio, vida. Onde você está? Procura rápido, João. Procura rápido. Onde Jesus fala. Onde Deus fala. Filhos meus. São aqueles que fazem a minha vontade. Só é filho de Deus. Quem aceita Jesus como salvador. Quem vive na homossexualidade. Na prostituição. Nas drogas. Roubando. Mentindo. Traindo. Quem? João 1, 12. João 1, 12. Aqui, ó. Somos criaturas. E passamos a ser filhos. A partir do momento que fazemos a vontade. 1, 12, né amor? Sim. É isso mesmo. Ok. Eu vou ler o 11. Veio para os que era seu. E os seus irmãos não receberam. Mas todo aquele que receber deu-lhe para o poder de ser filhos de Deus. E saber aos que creem em seu nome. Aos quais nasceram do sangue. Aos quais não nasceram do sangue. Nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Mas da vontade de Deus. Então você nasceu carne e sangue. Nós somos carne, sangue, células, intestino. É tudo aí. Corpo, tronco e membros. Tá? Carne. Mas aquele que batiza nas águas. Que se arrepende de seus pecados. Que deixa de ser gay. Deixa de ser ladrão. Deixa de ser drogado. Deixa de ser prostitutão. Deixa de ser imoral. Deixa de ser bandido. Por quê? Porque tá tudo junto. Coríntios 6, 9, 10, 11. Apocalipse 3. Apocalipse 15. Tá? Romanos 1, do 18 ao 32. Aquele que deixa o mundo. Esse é filho de Deus. Tiago 4, versículo 4. Todo aquele que é do mundo. É o que, Netinha? Inimigo de Deus. Eu não tô botando isso na boca dela, não. Tiago 4, versículo 4. Todo aquele que constitui amigo do mundo. É inimigo de Deus. Você ainda não é amigo e nem filho de Deus. quer saber? Quer saber mais? Eu vou mais além. Eu vou mais além. Essa bebelhazinha não é minha. A gente apanha bastante. Acha aí, Netinha. Primeiro João. Tá, Tiago. Vê se você acha. Primeiro João, enquanto a gente ouve você. É filho de Deus? Eu sou filho de Deus? Não é, não. A classe LGBTQIA+, são filhos de Deus? Não são, não. Que filho? Não são. Eu sou ex-travesti e ex-gay. Posso falar biblicamente. A Bíblia diz que a classe LGBTQIA+, não é filha de Deus. Políticos ladrões não são filhos de Deus. Pastores ladrões. Flor de Lins não é filha de Deus. Karina Bach é. Até ela aprontar. Se ela aprontar, ela deixa de ser filha de Deus. É assim mesmo. Ah, mas um filho não deixa de ser. Tem que ter o arrependimento. Tem que ter o arrependimento. Deus é diferente. Deus é diferente. Viu? Deus ama. Ama. Mas ele também joga no inferno. O mesmo Deus do amor é o Deus que vai jogar todos aqueles que negam a ele. Você sabe o que é engraçado, cara? Deus deu sua vida por nós. Deu ou não deu, netinha? Deu. E você não para de fazer o que você quer. Eu não quero ser vulgar. Porque a minha vontade é falar rasgadamente. Você não abre mão da sua vontade de dar o que você quiser. De fazer o que você quiser com a sua vida. Mas Deus tem que abrir mão da vida dele por você. Deus tem que amar você do jeito que você é. Mas você não ama a Deus do jeito que ele quer. Os que me amam andarão nos meus caminhos e obedecerão os meus mandamentos. primeiro João três, eu creio. Se eu achar, né? Dois e três é pra cá. Troca tudo. Agora. Eu não vou achar porque eu só sei marcado de cor na minha na minha Bíblia que fala todo aquele que todo aquele que vive pecando é do diabo. Procure aí, amor. É João três, é porque essa Bíblia é pequena. Todo aquele que vive pecando na prática do pecado. Deixa eu ver. É muito pequeno. Hã? Seis. Tá bem aqui. Tá até sombreado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Filhinho, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como Deus é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. É do diabo porque é do diabo porque vive pecando. E o diabo é o pai da mentira e peca desde o princípio. Pra isso se manifestou Deus para destruir as obras do diabo. todo aquele que vive fazendo a sua vontade. Todo aquele que é ativo que é passivo que é gay imoral perverso. E eu não tô falando só de gay não. Eu tô falando de adultério também. Marido que trai a sua esposa do diabo. Falsos profetas do diabo. Falsos profetas é do diabo. Eu servia o diabo. Eu era do diabo. Depois que eu me arrependi tirei essa paternidade da minha vida. Falei, não. Eu agora vou ser filho de Deus. Hoje eu sou filho de Deus. Deus nos fez assim. Ninguém escolhe ser filho. Ah! A pessoa nasce dele. Quem te disse isso? Quem te falou isso? Prova biologicamente, fisicamente e espiritualmente. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Não tem genes gay. Não existe cromossomos gay. Ninguém nasce gay. Nascemos cheio de maldição. Cheios do pecado. Geração caída e adâmica de Adão. Porque Adão pecou, desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo. Quem não escolheu ser gay, pode deixar e pode escolher deixar de ser. Eu deixei. Na tua opinião, não. Na tua opinião, não. Na opinião dos LGBT, não, 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 não. Na opinião de vocês, eu ainda sou rinhado, sou maricona. Na opinião de vocês, eu sou uma biba velha. Na opinião de vocês, é sapatona, é lésbica, é monocor. Na opinião de vocês. Mas eu te digo, nem a tua verdade e talvez nem a minha esteja certa, mas essa aqui tá. E a minha tá certa porque eu vivo isso aqui. Eu tô certo porque eu vivo isso aqui. Se você não crê nisso aqui, perca seu tempo, não. Não escolhe ser gay. Escolhe, sim. A pessoa nasce. Não nascemos, não. Como seria lidar com uma pessoa assim dentro da sua família, no centro da sua família? Você já parou pra pensar, Bruna Carla, que... Eu parei pra pensar e te dou essa resposta pela Bruna Carla. eu tenho um irmão que é meu tio de sangue, que eu amo mais do que minha vida, amo de verdade. Não tenho muito contato porque ele mora em Brasília e eu moro em São Paulo, mas ele já esteve na minha casa. Dentro do meu carro, ele tomando sua cervejinha, curtindo sua vida. Pelo contrário, ofereci até o meu carro pra ele passear, ele não quis. Não, não quero. Deixa eu fazer a minha vida, deixa eu viver a minha vida e tu vive a sua. Simplesmente assim. Amo de paixão tanto ele como sobrinhos, primos, amigos, travestis. Eu tenho um amigo travestis, amigo de verdade, que já presenteei, que já abençoei. E eu falo na cara deles, você está em pecado, você precisa se arrepender. Eles se ajoelham na rua, no chão e pedem oração pra mim, por eles. sim, nós vamos amar e falar a verdade. Se eu tivesse um filho gay, que Deus me livre, que Deus nos livre desse mal na vida dele. Porque eu fui gay e foi a pior vida que eu escolhi pra minha vida. Se eu tivesse Jesus com 14, com 15 anos, eu não tinha me relacionado com homem e nem com mulher. Eu tinha ficado sozinho e esperado a hora certa de Deus colocar uma mulher na minha vida. Eu fui gay, rapaz. Eu vivi a homossexualidade desde criança. Criança! Eu já vivia na homossexualidade. Com 14, 15 anos eu saí do armário pra entrar numa prisão. Numa prisão de pecado, de luxúria, de derrota, de miséria, de mentiras, de hipocrisia. E quando eu falo miséria, não era falta de dinheiro, não. Porque todos os dias eu tinha dinheiro. Era espiritual. pegava aqui, pegava acolá, pegava dali, era pegado, era pegada e vivia na pegação. E tive casos. E fui fiel também. E fui traído e traí. E menti e fui enganado. Então, deixe, fala igual a netinha, que eu amo a netinha, falando, deixe de mentira. não é netinha? É. Deixe de hipocrisia. Mães que, de repente, admiram o seu trabalho, ouvem você, ouvem, escutam você falar uma coisa dessa. E tem um filho gay que abraça, que ama, que protege. E depende... Isso dói, isso machuca o coração de uma mãe. Se você tivesse um filho gay, você ia gostar de ouvir isso em relação ao seu filho? Sim, tem que ouvir a verdade. Então você ficasse calado. Porque quem fala também dá o direito de nós dar a resposta, não é? Deixa eu te falar uma coisa. Se nós tivéssemos um filho gay, ele ia crescer dentro da nossa fé. E se ele escolhesse viver a homossexualidade, era dar a porta pra fora da minha casa. Se você quer saber. Eu sendo pai. Se você quer ser gay, quando você tiver 18 anos, você trabalha e viva a sua vida e venha visitar seu pai de vez em quando. De vez em quando, porque eu não quero todo dia na minha casa, não. Porque eu quero ninguém na minha casa pendurado todo dia. Quem vive no pecado, bebendo, fumando, usando droga. Ah, mas nem todos os gays usam droga, fumam nem bebem. Eu concordo. Mas se quer viver suas práticas de pecado, é da porta pra fora da minha casa. é simples. E acredite, que eu não sei nem o seu nome e não pretendo saber. Existe centenas de mulheres que ligam pra nós e seus filhos é gays. E elas falam a verdade pra eles. Mônica, Rosinha, Amanda, Priscila, todas têm filhos gays e lésbicas e falam a verdade. É pecado, Jesus liberta e vocês vão morar no céu. E vocês vão casar, vão ter filhos, vão ter família e Deus vai libertar. Quer falar mais alguma coisa, Netinha? É as duas... Eu vou falar as duas frases mais usadas, né? Deus é amor, né? Mas ele é fogo abrasador. E é a justiça dele. É porque ele é justo, Deus. Se você... Deus é amor mesmo. Se você se arrepender, você vai viver o amor de Deus. Você vai viver o que Deus tem de bom pra gente quando a gente sai dessa vida que não vai nos levar pra salvação, não. E a outra frase é não julgueis. Não, nós ninguém... Eu mesmo não julgo ninguém. Eu avalio aqui dependendo daqui. É uma avaliação que a gente faz do que tá escrito na palavra. Se tá errado, tá errado. Então, eu digo, tá errado. Não é julgar. É falar a verdade pra que todos possam ser salvos, sair dessa vida de pecado, né? A gente teve essa experiência, sabe? Não vale a pena. Eu digo pra vocês, não vale a pena viver nessa vida porque ninguém é feliz vivendo na homossexualidade. Ninguém é feliz sem Jesus. Eu digo e provo cem por cento que ninguém é feliz vivendo na homossexualidade. Você pode imaginar que é e que vai ser feliz. Pode planejar, mas não é. Não vai conseguir. O que eles acham? Eu te afirmo com toda a certeza. nunca vai ser feliz porque não é o que Deus deixou pra nós vivermos aqui na Terra, não. Não é. O que eles chamam de felicidade é momentos alegres. É. É euforia, é prazer. Eu tive bastante. É gozar, é sentir tesão, é gozar, é beber uma cervejinha, é usar o que quer, ficar com quantos eu quero. Mas quando deita a cabeça... É andar de iate na praia, no mar, é feliz, feliz andar no bondinho, feliz, feliz viajar. Isso não é felicidade. Isso são momentos alegres. Eu quando me deitava, à noite, depois que eu fazia tudo o que eu queria que eu deitava, muitas vezes eu nem pensava na hora de deitar porque eu já me deitava embriagada mesmo, mas quando eu acordava de manhã eu ficava vazia. Vazia. Eu dizia, meu Deus, o que é que eu fiz ontem? Né? Tanta besteira que eu fiz. Ser feliz não é ser feliz. Meu Deus, ser feliz não é fazer a sua vontade. Ser feliz não é transar com homens. Homens com homens, mulheres com mulheres, mulheres com homens, homem com mulheres, mulheres com homens, esse bacanau do quinto dos infernos. Isso é orgia, isso é imoralidade, isso é perversidade, isso é bíblia, isso não é julgamento. Você tem uma bandeira, a minha bandeira é outra. Só de cuidado com as suas falas. Muitas pessoas podem se matar de de repente ouvir um artista que admira como você usar uma frase. ai chega desse discurso desse menino. O discurso de vocês de auto-piedade, de acusação, o discurso de vocês inflama, é de inflamação. Vocês levantaram a bandeira e nós é outra. Nós vamos respeitar vocês como seres humanos e vocês vão respeitar também a nossa fé, as nossas escolhas. Vivam a vida de vocês, vivam o Deus de vocês, com D minúsculo. O Deus de vocês é o diabo, não é Jesus não. Quem quiser vir a mim, negue a si mesmo. Aquele que vir a mim, tome sua cruz e siga-me. E a sua cruz é suas falhas, os seus pecados, os seus queridos e a sua vontade. Nós vamos terminar nesse vídeo aqui e depois nós vamos refontar com mais palavras. Vamos falar de outras coisas, vamos falar do nosso ministério que está crescendo. Hoje tem um belíssimo culto, amanhã, outro culto a Deus. Estamos levantando a nossa igreja, a igreja de Cristo Jesus, no meio dos gays, no meio das lésbicas, viu? Aqui é cheio. Só no nosso grupo tem várias, dezenas de ex-gays e ex-travestis que estão negando a si mesmo para morar no céu com Jesus. Respeitem a nossa fé, respeitem a nossa opinião, respeitem o nosso querer, tá bom? Porque também matam cristãos, também estão destruindo igrejas, também estão com discurso de ódio sobre nós, sobre as nossas escolhas. E a verdade absoluta está aqui. Deus abençoe vocês. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer a parte 2. Beijo no coração. Ficou quase...